Música Depois de terem terminado as gravações de, abre aspas, A, H, E, R, D, E, I, R, A, fecha aspas, TV, Rita Pereira, Jessica, Ataide e Kelly Bailey arrumaram as Maurícias para umas merecidas férias entre amigas. As atrizes têm dado a conhecer alguns momentos memoráveis através das redes sociais e não param de surpreender os fãs. Jessica chegou mesmo a escrever sobre as alegadas invejas e mal-estar nas gravações. Abre aspas, Depois de 10 meses a gravar juntas poderíamos estar fartas umas das outras é verdade, mas não. Fala-se de invejas e mal-estar nas gravações, mas como podem ver decidimos atravessar mundo as três, falta a Júlia Palha que não podia vir, para celebrar o trabalho todo que fizemos e descansar, descansar, descansar. Grande beijinho cheia de boas energias diretamente das N, A, U, R, I, Agudo, C, I, A, S, fecha aspas, disse. Os corpos esculturais e as poses sensuais das três atrizes têm sido alvo de comentários e de muita apreciação. A verdade é que Rita, Jessica e Kelly estão a passar umas merecidas férias bem longe de Portugal. Fotos, Reprodução Instagram Fotos, Reprodução Instagram